Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Amigo faz de conta A Suzy veio brincar com a Peppa Olá Peppa Olá Suzy Esse é meu novo amigo Peppa, esse é o Léo Leão Cadê ele? Não tem ninguém aí A Suzy criou um amigo de faz de conta Você não está vendo ele, Peppa? Vamos jogar bola Tá bem Pega aí, Léo A Peppa jogou a bola para o amigo de faz de conta da Suzy O Léo não sabe pegar a bola Sabe o que é? É que ele não gosta de brincar disso O que o Léo gosta de fazer então? Ele gosta de rosnar E será que ele vai rosnar agora? Hum, vai! Ah, ahm! Ah! Mas não foi você? Não, foi o Léo Ah! Olá Léo A Peppa está fingindo que consegue ver o Léo Léo, você também quer ser meu amigo? O que ele disse, Suzy? Ele fez assim Isso quer dizer que sim Peppa, Suzy Vocês querem comer um pedaço de bolo de frutas? A mamãe cortou duas fatias de bolo de frutas para Suzy e a Peppa Mamãe, a Suzy tem um amigo de faz de conta E o nome dele é Léo Leão Ah, é? E ele também gosta de bolo de frutas? Uau! O Léo adora bolo de frutas Não seja boba, Peppa Esse não foi o Léo Foi você O Léo prefere bolo de chocolate Bolo de chocolate não tem Será que ele não come o de frutas? Uau! Tá, ele prova um pedacinho A mamãe está dando uma fatia de bolo para o amigo de faz de conta da Suzy O George está brincando com o senhor dinossauro Dinossauro! Uau! George, você está sentado em cima do Léo O George não sabe que a Suzy tem um amigo de faz de conta O Léo acabou de me dizer que ele não quer mais bolo Então George pode comer Vamos brincar lá em cima? Sim, vamos brincar com fantasias Eu perguntei para o Léo O Léo disse que gosta de brincar com as fantasias Ótimo! Vamos, Léo! A Peppa e a Suzy estão brincando com as fantasias A Peppa será uma fada Suzy, você pode fazer um desejo O meu desejo é ser a Rainha Suzy Então Suzy, o Léo pode ser o nosso bufão Mas ele não quer ser o bufão Ele quer ser o rei Aqui está o papai A mamãe me disse que você tem uma visita muito especial É só a Suzy que está aqui comigo, papai Tem certeza de que não tem mais ninguém, Peppa? Tem mais alguém sim O nosso rei Léo É uma honra conhecê-lo, rei Léo O papai está fingindo que consegue ver o rei Léo Devo dizer que a sua juba é uma beleza Ah, sim, é uma beleza E ele está usando a calça branca dele mais bonita Oh, sim E o colete verde Peppa, bobinha, o Léo não está de colete, tá? Ele está usando a melhor camisa azul dele Bom, é meio azul esverdeada Peppa, Suzy, seus amigos chegaram Os amigos da Peppa estão aqui Todos eles estão de botas Vamos pular nas poças de lama Sim Mas o Léo vai entrar em poças de lama sem botas Ah, eu esqueci O Léo também está usando botas Olha só o Léo E ele também está pulando Todos adoram ficar pulando em poças de lama Até mesmo amigos se faz de conta Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Pintando Hoje a Peppa e o George vão pintar Nós precisamos colocar um jornal velho na mesa Sim O papai está lendo seu jornal Vocês podem ficar com meu jornal quando eu acabar de lê-lo Está bem Viva! Agora podemos começar a pintar George bobinho Criança grande não coloque a mão no balde de tinta O George adora pintar com as mãos A Peppa adora pintar com as mãos Muito bom! Será que pode me dar uma batata, mamãe? Elas ainda não estão cozidas, papai Você está com fome, papai? A batata não é para eu comer Prestem atenção O que o papai está fazendo? Uau! E agora, quem sabe o que é isso? Isso é uma flor Papai esperto Eu adorava pintar quando eu era um porquinho Onde estão as minhas antigas coisas de pintura? Papai, por que você está usando esse chapéu engraçado? Esta é a minha boina Vocês sabiam que ela me dá muita vontade de pintar quadros? Ah, o que será que eu vou pintar? Bem escolhido, George Vou pintar a velha cerejeira O que é isso? Isso é um cavalete, Peppa É para apoiar a minha tela E o que é uma tela, papai? É como se fosse um papel para pinturas muito especial Isso é pasta de dente? Não, Peppa Essas são tintas especiais para artistas adultos Pronto Com que cor nós vamos começar? Vermelho Por que o vermelho, Peppa? Porque vermelho é minha cor preferida Mas antes, temos que pintar o céu Olhe, qual é a cor dele? É azul claro Muito bem Vamos começar com o azul Agora para a cerejeira Precisamos de verde para as folhas Mas não tem verde Tudo bem Se misturarmos tinta azul com tinta amarela Vamos ter o verde A mistura de azul com o amarelo dá verde Que folhas verdes lindas E também tem a grama Mas e os galhos, papai? Nós não temos nenhuma tinta marrom Podemos fazer o marrom Misturamos o verde com o vermelho A mistura de verde com o vermelho dá marrom O papai pinta o tronco e os galhos da árvore Uau! Papai, posso pintar as cerejas? Claro, Peppa Coloque o seu dedinho na tinta e salpique a árvore Um, dois, três Muito bem Agora é a vez do George Você é um ótimo pintor, George Olhem, a pintura está pronta Viva! Oh, são os patos Olá, Dona Pata Nós estamos pintando Os patos estão correndo na tinta do papai Xô, xô Patos levados Xô, xô Fiquem longe das nossas tintas Oh, oh, oh Ah, não Os patos deixaram pegadas na pintura Ah, puxa Mas que barulheira foi essa? Mamãe, os patos estragaram toda a nossa pintura Hum, deixa eu ver Os patos estão deixando pegadas de tinta no jardim iguais às da pintura A pintura do papai não está estragada, Peppa Ela está perfeita Viva! Oh, sim Sabem? Eu sou muito bom pintor, crianças E os patos também Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho, George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O trenzinho do vovô A Peppa e o George vieram brincar no jardim da vovó e do vovô Que barulho é esse? O vovô está fazendo alguma coisa Olá, Peppa e George Vocês chegaram bem na hora Porque eu acabei de terminar Você acabou de terminar o quê? Eu vou mostrar Um trenzinho de brinquedo Não, não é um brinquedo Essa é a Gertrude É uma miniatura de locomotiva Mas ela não precisa de trilhos para andar? Ah, não Eu coloquei rodas de carro na Gertrude Assim, ela pode ir aonde quiser Vovô, nós podemos andar na Gertrude? Podem subir Vamos a todo vapor Tchauzinho, vovó Até mais tarde A Peppa e o George adoram o trenzinho do vovô O trem do vovô faz tchêu 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 t Aqui estão o Danny e o Vovocão Olá! Olá, Danny! Bora! Vejo que tem um trenzinho de brinquedo Como? A Gertrude não é um brinquedo E como é que vai esse seu carrinho? Carrinho, você disse! O meu caminhão reboque é um veículo de verdade Vovô, será que eu posso andar no trem? Você que sabe, Danny, você prefere brincar de trenzinho do que... Obrigado, Vovô! Até mais tarde! A Dona Coelha está dirigindo o ônibus escolar E à esquerda, podemos ver algumas colinas com árvores Olá, pessoal! Olá, Peppa! Todos os amigos da Peppa estão aqui Nós podemos andar no trem? Ah, eu estou fazendo um passeio educacional com as crianças Por acaso o trem é educacional? Ah, mas é claro que é Ah, agora, crianças, levante a mão quem quiser andar no trem Eu! 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 E levante a mão quem quiser ficar no ônibus Está bem Todos vocês podem andar no trem Eu vou seguindo vocês E o trem do Vovô faz tchu-tchu-tchu 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 O trem do Vovô faz tchu-tchu-tchu O dia todo Mas quanta lama! Não queremos ficar atolados É melhor pegar outro caminho É só um pouco de lama Vamos lá, Gertrude, você consegue Vamos lá, ônibus, você consegue? O ônibus atolou na lama Ah, puxa Olá, Dona Coelhas, está tudo bem? Eu estou atolada Você pode me socorrer? Mas claro O seu caminhão tem força para isso? Mas é claro Conseguiu? Ah, não Precisamos de um veículo com muito mais potência Será que eu posso ajudar vocês? Eu posso resolver isso sozinho, mas muito obrigado Eu tive uma ideia O trem do Vovô Pig pode me tirar da lama Ah, boa ideia, Dona Coelha O trenzinho do Vovô vai tirar o ônibus da lama Vamos a todo vapor Vamos lá, Gertrude Vamos lá, Gertrude Viva! Ah, muito bem Impressionante o que um trem de brinquedo pode fazer Como? Eu já disse A Gertrude não é um brinquedo A nossa Gertrude é o melhor trem que existe no mundo todo Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O porquinho bebê A Peppa e o George estão indo visitar a prima mais velha deles, a Chloe Hoje, além de verem a Chloe Vocês vão conhecer um bebezinho A Peppa e sua família chegaram na casa da Chloe Olá, pessoal Olá, Peppa e George Esta é Chloe, a prima mais velha da Peppa e do George Mas onde está o bebezinho? Aqui está o bebezinho O bebezinho é um porquinho pequenininho Gugu, gugu Olha só que belezinha É uma menininha? Não, ele é um menino Ah, queria que fosse menina Eu também O George ficou feliz por ser um menino Dinossauro! Acho que o bebê é pequeno demais para brincar com dinossauros George, o bebê não quer brincar com você O bebê quer brincar comigo Peppa, o bebê é pequeno demais para brincar com bola Mas se ele não pode brincar com dinossauro, nem com a bola, o que ele pode fazer? Ele come e dorme E faz isso também Tia Pig, será que eu posso segurar o bebê? Sim, se você for cuidadosa, pode segurar o Alexander, tá? Alexander? É o nome dele Bebê Alexander Mas que nome grande para um porquinho tão pequeno Ele é bonitinho, mesmo sendo um menino Gugu, gugu Ah, que cheiro é esse? Talvez esteja na hora de trocar a fralda do Alexander Ah, mas que nojo Peppa, você quando era pequena também usava fralda Eu não usava não Mamãe, posso brincar com a Peppa e o George no jardim? Pode Chloe, você acha bom ter um irmão bebezinho? É, o Alexander é um amor Bem que o George ainda podia ser um bebezinho, não é mesmo? Já sei O George pode fingir que é um bebê E deitar no meu carrinho de boneca Ótima ideia Não O George não quer ser um bebê George, se você fingir que é um bebê Juro que serei boa com você para sempre, sempre e sempre O George está pensando E pode brincar com os meus brinquedos O George está pensando mais E quando chegarmos em casa, pode brincar com os meus brinquedos O George já decidiu Mas olha só que bebezinho lindo Aqui estão a Candy, a Suzy, a Rebecca e a Zoe Olá Por que o George está no carrinho de boneca? Esse não é o George Esse é um bebezinho Gugu Como ele é lindo O George é um bebezinho de mentirinha É um menino ou é uma menina? Menina O George não quer ser uma bebezinha Está bem, é um menino Eu tenho biscoito Será que o bebezinho quer comer um? Ah não, ele não pode comer biscoito O George gosta de biscoito Talvez ele possa comer um biscoito Gugu Puxa, ele é tão esperto E tão lindinho E muito engraçado Esse é o melhor bebezinho que eu já vi O George gosta desta brincadeira Aqui está a Tia Pig com o bebê Alexander Uau Puxa, olha só Um bebezinho de verdade Mas como é lindo Nossa, mas que lindo Ah, puxa O George estava gostando de ser o bebezinho Ah, George Não chora Você será sempre o meu bebezinho Acho que é hora de outra brincadeira Que tal você brincar com o senhor dinossauro? Nossa, mas que lindo O George gostava de ser o bebezinho Mas ele prefere ser o George Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Pedalando Está um lindo dia de sol A Peppa e o George estão terminando de tomar café Hoje é um ótimo dia para andar de bicicleta Andar de bicicleta? Oba! A Peppa e o George adoram andar de bicicleta A Peppa tem uma bicicleta O George tem um triciclo A mamãe e o papai tem um tandem O que é isso? É a nossa bicicleta Eu sento na frente E a mamãe senta atrás E podemos colocar esses dois assentos atrás Para Peppa e o George Mas queremos andar nas nossas bicicletas, mamãe O George é pequeno demais Ele pode ficar cansado Mas eu sou bem grande Eu não vou ficar cansada Nós vamos dar um passeio grande, Peppa Tem certeza? Sim, papai Eu tenho Está bem Estão todos prontos? Estamos, papai! Então vamos lá Estou ganhando Não é uma corrida, Peppa É só um passeio de bicicleta Sim, papai Mas mesmo assim eu estou ganhando Agora estamos ganhando Mas eu não gosto de pedalar na subida Peppa, nós ganhamos a corrida Não ganharam não, papai Porque na verdade eu não estava correndo Mas agora eu estou Vocês não me pegam Sua porquinha danada Olá, patos Olá, patos Nós estamos fazendo um passeio Olá, patos 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 Eu tinha esquecido de como gosto de pedalar Tinha esquecido como detesto pedalar na subida O terreno está ficando muito íngreme Não gosto de pedalar na subida Não gosto de pedalar na subida Mas olha, Peppa Que vista linda Puxa Caramba Mas que esforço Ah, mamãe Você não está pedalando Desculpa, papai Eu parei porque estava olhando a vista A Peppa e sua família chegaram ao topo da colina Todos os amigos da Peppa estão aqui Olá Nós vamos apostar corrida de bicicleta Peppa, quer apostar corrida também? Tá bem Mas só se for lá naquela descida Tá bem A Peppa e seus amigos vão apostar corrida descendo a colina Estão todos prontos? Estão Vocês podem começar quando eu buzinar Assim O Pedro largou antes da hora Para, Pedro A corrida ainda não começou Me desculpa, Sr. Pig Eu só estava mostrando que este é o som da buzina Para, para Desculpa, Pedro Mas desta vez foi culpa minha Na próxima vez que eu buzinar Vocês podem ir Disse podem ir? Acho que sim Vai, vai, vai Vai, vai, Peppa Mas, papai Você nem começou a buzinar O dele está na frente Esperem por mim Ganhei Muito bem, Peppa É, eu sei pedalar muito bem na descida Está na hora dos amigos da Peppa irem para casa Tchau, Peppa Tchau Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Casas e castelos A Peppa e o George estão no jardim da vovó e do vovô Eles vão brincar na casinha na árvore A Peppa e o George adoram a casinha na árvore Aqui estão os amigos da Peppa e do George A Zoe, a Suzy, a Rebecca e o Richard Gostei da sua casinha na árvore, Peppa Podemos subir? Sim Vamos brincar agora de tomar chá Aqui estão o Pedro e o Danny Olá, Peppa Podemos entrar? Desculpa, Danny Mas aqui nessa casinha só pode entrar menina Meninos são muito barulhentos Eles não sabem brincar de tomar chá Mas o George e o Richard são meninos É, são Desculpa, George Mas essa casinha aqui nessa árvore é só pra meninas, tá bom? Falou o que houve? Nós não podemos entrar na casinha da árvore delas Mas isso não é justo Oh, eu acho que eu posso ajudar Venham comigo Agora sim nós podemos tomar o nosso chá com tranquilidade Que barulho é esse? Pronto, agora meninos Vocês já têm a sua casa e com uma ponte levadiça O castelo? Muito obrigado, vovô Pig Nós podemos entrar? Não, isso aqui é um lugar de meninos Um castelo só pra meninos Mas eu adoro castelos Uma casinha na árvore é bem melhor do que um castelo Vamos, meninas Eu sou o rei do castelo Todo castelo tem que ter uma bandeira Uau Eles têm uma bandeira Não precisamos de uma bandeira boba Aqui está a vovó Olá, meninas Vocês querem alguma coisa? Uma bandeira, por favor E ela tem que ser muito melhor do que a dos meninos Verei o que posso fazer Eu sou o rei do castelo Todo castelo precisa de um telefone Segure isto Segure bem o barbante Pra poder falar com os meninos Não queremos falar com eles Nós também não queremos falar com elas A vovó encontrou uma bandeira para a casa das meninas Este vestido será uma linda bandeira Obrigada, vovó A bandeira dos meninos é melhor Eu queria estar no castelo Todas as princesas moram em castelos Se eu fosse uma princesa Eu ia querer morar numa casinha na árvore Feito essa Nós podemos ir pra aí? Por favor! Só se vocês disserem O castelo é melhor O castelo é melhor! Mas eu vou ficar aqui na minha casinha na árvore Eu adorei esse castelo Ah, puxa, está chovendo e o castelo não tem telhado Vamos pra casinha na árvore Não, eu nunca vou sair do meu castelo A chuva parou O George achou uma poça de lama Parece divertido Eu vou ficar no meu castelo E eu vou ficar na minha casinha na árvore Oh, pode deixar que eu cuido do seu castelo, Demi Eu cuido da sua casa na árvore, Peppa A Peppa e Demi adoram ficar pulando em poças de lama Todos adoram ficar pulando em poças de lama Tanto as meninas quanto as meninas Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Zoe Zebra, a filha do carteiro O Sr. Zebra, o carteiro, está entregando uma carta na casa da Peppa A Zoe está com o pai dela hoje Ela tem suas próprias cartas para entregar Do Danny, da Suzy, da Rebeca Ah, da Peppa e do George Agora só faltam essas Ótimo, vamos entregá-las Sim, papai Correio! A Peppa e o George adoram quando o correio chega Recebemos duas cartas Bom, essa aqui é para o papai Mas que ótimo Caro Sr. Pig Pague sua conta de telefone Oh Papai, o que é conta? Parece ser uma coisa muito chata Contas são muito chatas Mamãe, a outra carta é para você? Não, esta é para Peppa e para o George Uau! Uma carta para o George e para mim Venham à minha festa de aniversário Beijos, Zoe Zebra A Zoe convidou a Peppa e o George para a festa de aniversário dela Oba! Agora, crianças, vocês têm que escrever uma carta respondendo que vão à festa Ajuda a gente a escrever a carta, mamãe Mas é claro A Peppa e o George vão escrever uma resposta para Zoe O que podemos escrever? Querida Zoe Querida Zoe Hum, agora não sei mais o que dizer Que tal? Nós adoraríamos ir à sua festa Um beijinho, Peppa e George Envelope de qual cor nós vamos usar? Vermelho Senhoritas ou Zebra E por último, o selo A carta está pronta para ser postada Esta é a caixa do correio Aqui estão o Demi, a Suzy, o Pedro, a Rebeca e a Emily Todos eles estão postando cartas E aqui está a Peppa com a sua carta Pronto E agora, o que acontece? Olá, pessoal Olá, Peppa Você recebeu o convite da minha festa? Sim E eu escrevi uma resposta Ah, que bom Puxa vida Hoje tem tantas cartas E essa aqui é minha carta Ela é muito, muito importante Ela é para mim? Posso abrir agora? Ela é para você, Zoe Mas tem que ser entregue antes de poder abri-la É assim que o correio funciona E com tantas cartas para entregar hoje É melhor nós começarmos logo O George e eu podemos ir junto Claro que podem, Peppa e George Até mais tarde A Peppa e o George estão ajudando o Sr. Zebra a entregar a correspondência Esta é a casa da Zoe Esta carta está endereçada à Srta. Zoe Srta. Zoe Esta é para Zoe Para Zoe também E para Zoe também Toda a correspondência é para Zoe Essa é minha carta Posso entregá-la? Claro que pode A Peppa adora entregar cartas Mamãe Olha Todas essas cartas são para mim Hum, impressionante Pode ler para mim, mamãe Querida Zoe Adoraria ir à sua festa Do seu amigo Danny A Suzy vai vir à sua festa também E a Rebeca O Pedro A Emily A Candy Todos vêm à sua festa E esta daqui é a minha carta Ela diz Nós vamos à sua festa Beijinhos dos seus amigos Peppa e George Chegaram todos para a festa da Zoe Peppa e Zoe Uau! Quantos presentes! Você terá de escrever muitas cartas de agradecimento E quem é que vai entregar todas as cartas de agradecimento? É você, papai Mas eu posso ajudar Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O relógio Cuco É de manhã cedo A mamãe e o papai ainda estão dormindo Acorda, acorda, mamãe e papai O que? Está na hora de levantar Mas ainda é muito cedo Você não sabe que horas são, Peppa Não sei, papai O relógio não está funcionando Puxa, vamos ver se podemos consertar Ah, o velho relógio Cuco Por que ele se chama relógio Cuco? Porque dentro dele tem um passarinho de madeira chamado Cuco Eu nunca vi o Cuco Porque nós paramos de dar corda nele há muito tempo O Cuco ficou meio chato Ah, podemos dar corda nele de novo? Mas claro O papai está dando corda no relógio Cuco Pronto O papai acerta a hora do relógio São quase nove horas Papai, podemos ver o Cuco agora? Vocês logo verão o Cuco Me diz como o Cuco é, papai Bom, deixa eu pensar Ele mexe a cabeça desta maneira E abana as asas, assim E ele diz Aham, Cuco! Cuco! Você é um Cuco bem barulhento, George Cuco! Olha, vai acontecer alguma coisa Uau! George Bobinho, você não viu o Cuco O Cuco foi mesmo impressionante Ele fez Cuco! E você não viu Tudo bem, George Você vai ver o Cuco na próxima vez Você tem que esperar O Cuco só aparece a cada uma hora Esperar é muito chato Vem, George Vamos brincar lá fora O George não quer ir brincar lá fora Ele está esperando para ver o Cuco São quase dez horas O George está esperando pelo Cuco há quase uma hora George! Vem brincar! O senhor dinossauro também quer que você brinque Dinossauro! George não viu o Cuco de novo Está tudo bem, George Vai brincar no jardim E quando o Cuco aparecer eu venho chamar vocês Pega, George! São quase onze horas Peppa! Peppa! George! Está na hora de ver o Cuco! Corre, George! Você não pode perder o Cuco de novo O George nunca correu tão depressa Peppa! Peppa! George! Você viu o Cuco? Cucu! 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 A Peppa e o George adoram brincar de Cuco Já é noite A Peppa e o George estão com muito sono A Peppa e o George estão dormindo Será que já é de manhã? Ah, não Está na hora de dormir Acho que o Cuco não está muito bem Ele só precisa dormir Como você e o George Boa noite Boa noite, meus porquinhos George! Eu sei como curar o Cuco Vamos dar corda como o papai deu A mamãe e o papai estão dormindo Mamãe! Papai! Temos uma coisa para mostrar para vocês Nós curamos o Cuco Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Patinação no gelo Hoje a Peppa e sua família vão patinar no gelo Vai ser divertido É a primeira vez que a Peppa e o George vão patinar Olha, George Você não vai saber patinar muito bem Então faz tudo o que eu fizer, tá bom? Eu tenho certeza de que todos nós vamos patinar bem Sim, especialmente eu Primeiro precisamos dos patins No rinque de patinação, todos usam patins Olá, coelha Olá, mamãe Pig Queremos alugar uns patins, por favor Prontinho Obrigada Divirtam-se Aqui estão a Suzy, a Rebeca, o Danny, a Zoe, a Candy, a Emily e o Pedro Os amigos da Peppa patinam muito bem A Peppa também quer patinar Olá, pessoal Olá, Peppa É a primeira vez que você patina, Peppa? Sim Você quer que eu mostre como é? Não, obrigada, Suzy Tenho certeza que já sei como é Tá bom, vamos lá Isso é impossível Eu não quero patinar no gelo nunca mais Não se preocupe, Peppa Todo mundo cai quando está patinando Até eu mesmo, Caio Olha só pra mim Eu vou andar e... Puxa Papai bobinho George, por um acaso quer patinar? O George nunca patinou e ele está um pouco preocupado Eu fico com o George Enquanto você ensina Peppa a patinar Patinar é fácil, Peppa É só empurrar com seu pé e deslizar Empurra, empurra, desliza Viu? Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Isso é muito fácil Agora eu acho que posso fazer sozinha, mamãe Empurra, empurra, desliza Empurra, empurra, desliza Muito bem, Peppa Olha pra mim Eu estou patinando A Peppa está indo muito bem É, sou uma ótima professora Mais devagar, Peppa Ou vai esbarrar em alguém Não se preocupe, mamãe Porque eu já sei patinar muito bem Ah, cadê o freio? Puxa vida, esqueci de ensinar a Peppa a parar Ah, não sei parar Cuidado! A mamãe te ensinou a patinar E o papai te ensinou a cair Sim, e eu já sei cair muito bem, papai George, você também quer aprender a patinar? Vamos, George, é divertido Eu te ensino Primeiro você tem que... George, volta aqui Eu estou te ensinando a patinar no gelo Mas que surpresa O George patina muito bem Uau! Olha o George! Uau! Muito bem, George Agora você tem que aprender a parar os patins Muito bem, George Você é fabuloso, George Sim, você foi muito bem, George Para a primeira lição Vamos, vamos patinar mais Vamos! A Peppa e o George adoram patinar no gelo Todos adoram patinar no gelo A mamãe e o papai me ensinaram patinar no gelo Mas eu ensinei ao George Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A grama alta A Peppa e o George vão brincar no jardim Tem algum tempo que não cortam a grama Ela está muito alta Vamos, George! George! Cadê você? Eu não estou te vendo George! Eu vou ir te pegar A Peppa e o George não conseguem se ver A Peppa e o George adoram brincar na grama alta O papai vai ler o seu jornal Que dia lindo para não fazer Nada O papai adora não fazer nada Ah, puxa vida, papai Olha o estado do nosso jardim O que tem o nosso jardim, mamãe? A grama Ela precisa ser cortada Ah, eu gosto dela assim É o jardim estilo selvagem Papai, mamãe Vem brincar na grama alta É divertido Está bem Vamos brincar com a nossa bola Cadê ela? A bola desapareceu na grama alta Nunca vamos achá-la Acho que está mesmo na hora de cortar a grama Isso mesmo, papai Eu vou pegar o cortador Eu tenho certeza de que ele está por aqui Ah, aqui está ele O papai achou o cortador de grama Acho que está enferrujado Bobagem Eu vou cortar a grama rapidinho Eu acho que ele está um pouco enferrujado É melhor ligar para o vovô Pig e pedir o dele emprestado Não precisa ligar para o vovô Eu só preciso empurrar com mais força O cortador de grama do papai não está muito bom Ah, eu já sei Vamos ligar para o vovô Alô Aqui quem fala é o vovô Pig Ah, olá, vovô Pode nos ajudar a cortar uma grama muito alta? Oh, é claro Eu já estou indo para aí Tchau Acho que esse é um trabalho para a Beth O vovô está levando seu cortador de grama motorizado para a casa da Peppa Vovô Pig Vovô Pig Olá, pessoal Eu soube que a grama precisa ser cortada Ela está alta demais para o meu cortador Não se preocupe A Betsy vai cortar ela rapidinho Seu cortador de grama se chama Betsy? Com toda certeza Olá, Betsy Vovô, podemos andar um pouco na Betsy? É claro que podem Subam todos Claro, Capitão Vovô Vamos cortar esta grama rapidinho Segurem aí e vamos lá A Betsy corta a grama muito bem Que divertido Pronto, acabou Vovô, faltou um pedaço Oh, é Oh, o que é isso? Oh, é a nossa bola Obrigada por achar a nossa bola, vovô E obrigado por cortar a nossa grama Cortar grama é fácil com a Betsy Agora nós podemos brincar com a nossa bola Pega, papai A bola quica muito bem na grama curta Pega, George Papai Iggy Peguei Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O dentista Todo dia de manhã A Peppa e o George escovam os dentes Hoje a Peppa e o George vão ao dentista Peppa, George Estão prontos para ir ao dentista? Estou muito ocupada para ir ao dentista Vou brincar de tomar chá com meu amigo Ted É, estamos muito ocupados Precisamos ir ao dentista Para ver se nossos dentes estão limpos e saudáveis Está bem, papai George Seus dentes estão limpos como os meus? É a primeira vez que o George vai ao dentista Vocês dois têm dentes limpinhos Tenho certeza de que o dentista vai ficar muito feliz A Peppa e o George estão do dentista esperando a consulta deles Esperar é chato Esta revista é muito interessante O assunto dela é sobre batata Peppa, George O dentista vai atender vocês agora Viva! Este é o Dr. Elefante, o dentista Olá, Peppa Você tem escovado os dentes? Sim, Dr. Elefante Ótimo Quem é o primeiro, então? Sou eu Porque eu já sou muito grande Olha só, George Sente-se na cadeira, por favor Segure firme Abra a boca, por favor Abra mais, por favor Isso, vamos dar uma olhada O Dr. Elefante usa um espelho pequeno para examinar os dentes da Peppa Espero que não ande comendo muitos doces, hein, Peppa É difícil falar quando se está com a boca muito aberta Pronto, acabou Que dentes limpos e bonitos Ela puxou a mim Agora pode imitar a bebida, Rosinha, por favor? Claro Mas não engula, Peppa Você tem que cuspir George, agora é a sua vez O George não quer que seja a sua vez Por que não segura o Sr. Dinossauro enquanto o dentista olha os seus dentes? Dinossauro Ah, muito prazer, Sr. Dinossauro Não é um dinossauro de verdade Ele é de plástico Segure firme Você está indo muito bem, George Agora pode me mostrar os dentes? O George não quer mostrar os dentes para o dentista George, tem que abrir a boca Assim Ah Uau Ah, isso mesmo Pronto Os seus dentes são muito fortes e limpos, George São tão bonitos quanto os meus, Doutor Elefante Ah Sim O George está muito orgulhoso de ter dentes limpos George, não esquece da bebida rosa Espere Mas o que é isso? O que foi, Doutor Elefante? Os dentes do George estão limpos, mas os desse dinossauro estão muito sujos Essa não Agora o Doutor Elefante está muito zangado com o Sr. Dinossauro Não estou não, Peppa Meu trabalho é limpar dentes O jato de água, por favor, Dona Coelha O dentista usa água para limpar os dentes do Sr. Dinossauro Me passe o polidor, por favor, Dona Coelha Isso vai fazer barulho, hein? O Doutor Elefante está polindo os dentes do Sr. Dinossauro Rosa, rosa! Isso mesmo, George O Sr. Dinossauro precisa da bebida rosinha Puxa, mas que dentes lindos, Sr. Dinossauro Uau! Dinossauro Nossa, mas que medo! O George adora o Sr. Dinossauro Especialmente agora que os dentes dele estão limpos Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Passeio no ônibus escolar A Peppa e seus amigos vão dar o passeio no ônibus escolar Crianças Crianças, atenção, por favor Vamos ver se estão todos aqui Peppa e George Aqui Agora a Rebeca e Richard Aqui A Suzy Aqui Zoe pode subir Aqui Danny também Aqui Agora a Emily Aqui E por fim o Pedro O Pedro não está aqui Ai, desculpe, madame Pedro Você quase perdeu o passeio Me desculpa, madame gazela Tudo bem Chegou a tempo Todos a bordo A dona coelha é a motorista do ônibus A todo vapor Até logo Crianças Atenção, por favor Hoje Nós vamos fazer um passeio Até as montanhas Viva! Todos trouxeram as merendeiras Sim, madame gazela Madame gazela Por favor Será que podemos comer agora? Peppa Vamos comer quando chegarmos à montanha Peppa O que você tem na sua merendeira? Maçã vermelha Eu tenho uma maçã verde Vamos trocar Tá bom Peppa Suzy O que estão fazendo? A Suzy disse para eu abrir minha merendeira A Peppa me disse para trocarmos de maçã Oh, tudo bem Mas por favor Guardem a comida para o piquenique Sim, madame gazela O ônibus chegou ao sopé da montanha A estrada da montanha é muito íngreme Vamos ônibus, você consegue Vamos ônibus Viva! A Peppa e seus amigos estão no topo da montanha Olhem que vista Uau! Quem disse isso? Isso foi o seu eco O que é o meu eco? Um eco é o som que se ouve quando se fala alto nas montanhas Assim Eco é divertido Hora do piquenique A Peppa adora piquenique Todos adoram piquenique Cadê os patos? Eles sempre aparecem quando fazemos piquenique Peppa, sua boba Patos não moram no topo da montanha O que? Olá, dona Pata Vocês querem um pouco de pão? Os patos estão com muita sorte hoje Tem pão de sobra Os patos estão comendo depressa demais Puxa vida Hora de ir pra casa Todos a bordo Está na hora de ir para casa Todos se divertiram muito Agora nós vamos cantar Nós podemos cantar a canção Bing Bong? Oh oh Por favor, mãe da minha galera Canta a canção Bing Bong Está bem Vou cantar nesse tom Uma linda canção É bing, é bong, é bing Bom, bing, bu Bing, bom, bing Bing, bom, bing, de bong, de bong, de bú Bom, bing, bu Bing, bom, bing Bing, bom, bing, de bong, de bong, de bú Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A casa da Rebeca É o fim de um outro lindo dia A Peppa e o George estão brincando com seus amigos A Rebeca e o Richard Hora de ir pra casa, meus coelhinhos Ah, mas nós queremos brincar mais, mamãe Talvez amanhã A Peppa e o George podem ir lá pra casa amanhã? Sim Viva! Por que ele tá chorando? Porque ele tem medo de descer a escada Por quê? Não temos escada lá em casa O quê? Vocês não têm escada? Isso mesmo Amanhã você vai ver Tchauzinho Tchauzinho É de manhã E a Peppa e o George vão para a casa da Rebeca A mamãe vai dirigindo e eu olhando o mapa Tem certeza, papai? Nós sempre nos perdemos quando você olha o mapa Não vamos nos perder Tá bom Estão todos prontos? Sim, mamãe Sim, mamãe Então, vamos A Peppa e o George estão muito animados Eles nunca estiveram na casa da Rebeca Papai, já estamos chegando? Pelo mapa, a casa da Rebeca fica na próxima colina Eu não estou entendendo A casa da Rebeca deveria estar bem aqui Acho que estamos perdidos Aqui só tem uma horta de cenouras Onde será a casa da Rebeca? Olá, pessoal! Rebeca, quer brincar no meu quarto, Peppa? Seu quarto? Mas cadê a sua casa? A Peppa não está vendo a casa da Rebeca em lugar algum Esta colina é a nossa casa Ela se chama uma toca Eu mostro Até mais tarde Até mais tarde Entrem Aqui não tem escada Mas tem túnel A casa da Rebeca é diferente da casa da Peppa Aqui é o nosso quarto Vocês têm cama, janela e brinquedos Tudo igual a gente tem lá em casa É claro! Eu gostei da sua casa Eu queria muito ser uma coelha Já sei! Quer que eu ensine a vocês a serem coelhos? Sim, por favor Primeiro, tem que mexer o nariz e chiar Assim, olha Squeak, squeak Squeak, squeak Muito bem, coelha Peppa e coelho George A Peppa gosta de ser coelha O George gosta de ser coelho Coelho gosta de cenoura Delícia! 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 Eca! O George não gosta de cenoura Ele nem quer experimentar Tá bom Assim sobra mais Rebeca, me diz mais do que coelho gosta? Coelho gosta de saltar Vamos lá fora que eu mostro Vamos saltar Squeak, squeak Coelho gosta de saltar Squeak, squeak Vocês são ótimos coelhos Almoço, crianças! A mamãe e o papai da Rebeca prepararam o almoço Sabia que a Rebeca ensinou a gente a ser coelho hoje? Squeak, squeak Então vai gostar do almoço Nós adoramos É cenoura Delícia! Delícia! Epa! O George não gosta de comer cenoura Ah, poxa, George Achei que você fosse um coelho Coelhos adoram cenouras Squeak, squeak Uau! O George está comendo cenoura E este é o nosso bolo favorito Bolo de cenoura Viva! Hum, bolo de cenoura Agora o George é um coelho de verdade Squeak, squeak Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A trilha no campo Hoje a Peppa e sua família vão fazer um passeio no campo Papai, o que vamos fazer no campo hoje? Vamos ver pássaros, árvores, flores, abelhas Dinossauro Não, George Acho que não vamos ver nenhum dinossauro Aqui começa a trilha no campo Chegamos Viva! Papai, não esqueça a comida Até parece que eu esqueceria Papai, como vamos saber para que lado ir? É fácil O mapa está nos dizendo que deve ter uma placa mostrando o começo da trilha aqui Muito bem, papai Puxa, o papai esqueceu a comida do piquenique Peppa, que coisas interessantes está vendo? Só árvores, árvores e mais árvores chatas Peppa, você não está olhando bem Tá bom, eu vou olhar bem e mesmo assim não vou ver nada de interessante Ah, o que é isso? A Peppa encontrou umas pegadas De quem são essas pegadas? Dinossauro Oh, George Isso não é pegada de dinossauro Vamos seguir as pegadas para ver de quem são Isso Vamos fazer silêncio para não assustar ninguém Sim, mamãe George A Peppa e o George estão seguindo as pegadas Olha, as pegadas são de um passarinho Ele voou para uma árvore Cadê? Toma, Peppa, olhe com o binóculo O binóculo faz tudo parecer maior Estou vendo um, dois, três passarinhos bebês Ah, o que será que vão comer? Ah, estão comendo minhoca Mas que coisa nojenta O George achou umas pegadas Hum, que pegadas pequenas As pegadas são das formigas Elas estão pegando folhas para comer Elas vão almoçar uma salada? Sim Falando nisso, vamos ao piquenique Oh, a comida Papai, você deixou a comida no carro, não deixou? Ah, sim Mas não tem problema Nós podemos voltar para o carro e comê-la Mas para que lado está o carro? O meu mapa vai nos mostrar Por aqui Quem colocou esta árvore aí? Ela não está no meu mapa Eu sabia, papai Estamos perdidos, não é? Ah, sim E como é que vamos encontrar nosso carrinho? O George achou mais pegadas Uh, que pegadas grandes Dinossauro Muito interessante O que? O George achou uma pegada de dinossauro de verdade mesmo? Não Estas são as nossas pegadas E se acharmos nossas pegadas Vamos achar o caminho até o carro E a nossa comida Viva! Agora nada vai nos impedir de achar nosso carro Estamos salvos Oh, por essa eu não esperava Por sorte, eu lembrei de trazer o guarda-chuva A chuva está apagando as pegadas Como vamos achar o carro agora? E a nossa comida? São os patos Eles sempre aparecem nos nossos piqueniques Desculpe, Dona Pata Mas desta vez nós não temos comida Não conseguimos achá-la Já sei Dona Pata Pode ajudar a gente a achar a nossa comida? Chegamos! Viva! Obrigada, Dona Pata Eu adoro trilhas no campo Sim, e eu adoro piquenique E os patos adoram piquenique E os passarinhos adoram piquenique E as formigas adoram piquenique Todo mundo adora piquenique Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A correspondente A Peppa e seus amigos estão na escolinha Crianças, quem quer ter um correspondente? Eu, eu, eu O que é um correspondente? Um correspondente é uma menina ou menino Para quem você pode escrever cartas Esta menininha mora na França O nome dela é Delfine Asno A Delfine Asno pode ser minha correspondente? Mas é claro, Peppa Viva! Ainda de manhã, bem cedo O Sr. Zebra, o carteiro Está entregando uma carta na casa da Peppa Correio! A Peppa e o George adoram quando o correio chega Está endereçada a Srta. Peppa Pig Essa sou eu Mamãe, você pode ler para mim, por favor? É claro É uma correspondência da Delfine Asno Minha correspondente O que ela diz? Bonjour, Peppa Comment ça va? Mamãe, por que está dizendo essas palavras estranhas? É francês, Peppa Quer dizer, olá, como vai você? Mamãe, o que mais ela diz? Pode deixar Jaime, les princesses et jouers avec mes amis Papai esperto Eu sou muito bom no francês O que quer dizer? O papai está limpando os óculos para ver melhor as letras Não adianta Não consigo Quer dizer Eu gosto de princesas e de brincar com meus amigos Mas era isso que eu ia dizer Eu quero falar francês E por que você não fala com a Delfine? Como? O telefone dela está aqui na carta Oba! Bonjour Bonjour Est-il possible que Peppa parle à Delfine? A mamãe está perguntando se a Peppa pode falar com a Delfine Alô? Bonjour 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 Hum... O que eu digo agora, mamãe? Comment? Comment ça va? Comment ça va? Tchauzinho Au revoir Au revoir O que foi que ela disse? Ela falou francês Bonjour, George Comment ça va? A Peppa está dizendo como vai em francês Dinossauro Não, George Não é assim que se fala francês É de manhã e o Sr. Zebra está entregando cartas na casa da Peppa Correio! Viva! Pode me dar a minha carta da Delfine, por favor? Sinto muito, Peppa, mas hoje não tem carta para você Quem será que está chegando aqui? Bonjour Eu sou Delfine Asno Eu vim aqui ver a Peppa É a Delfine Bonjour Bonjour, Peppa Estes são mamãe e papá e este é meu irmão Didier Bonjour Estes são minha mãe e meu pai e meu irmãozinho George Olá Dinossauro Dragão Fala francês, Sr. Pig Eu sou muito bom no francês Ah, por les sports, j'adore l'équipe de fou de Paris Quelle é votre équipe de fou preferée? Ah, sim Delfine, nós podemos ir brincar de pular em poças de lama A Delfine não entendeu o que a Peppa disse J'adore chuter dans le flac de boue A Peppa não entendeu o que a Delfine disse Poxa, tudo é tão diferente em francês, papai Vamos, Peppa J'adore chuter dans le flac de boue Ah, era isso que eu queria te mostrar, Delfine Aqui nós chamamos isso de ficar pulando em poças de lama Já adoro ficar pulando em poças de lama também Todos do mundo inteiro adoram ficar pulando em poças de lama Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O sótão da vovó e do vovô Hoje a Peppa e o George vão brincar na casa da vovó e do vovô Olá, vovô Pig Mamãe Iggy Olá, Peppa Olá, George Tchauzinho E até mais tarde Até mais tarde Cadê a vovó? Olá, meus queridos Essa é a voz da vovó Mas onde ela está? Vovó Pig? Eu estou aqui Vovó! Babó Iggy Por que a vovó está no telhado? Estamos arrumando o sótão O que é sótão? É onde nós guardamos todas as nossas coisas velhas Como você, vovó Pig Coisas muito mais velhas do que eu Podemos ajudar? Podem sim O sótão da vovó e do vovô fica lá no topo da casa Esta é a porta do sótão Como chegamos lá em cima? Eu tenho um ótimo truque Olá, meus queridos É a vovó Podem subir Este é o nosso sótão Uau! Como está cheio É, está cheio de coisas velhas A Peppa e o George vão nos ajudar a jogar algumas coisas fora Ótimo Vamos começar jogando fora esta caixa Não, esta caixa não Você precisa mesmo disto? Ah, é o meu barco na garrafa E isto? É o meu outro barco na garrafa E isto? São meus outros barcos nas garrafas Preciso de todos eles Bem, temos que jogar fora alguma coisa Ora, pode jogar esta caixa aqui Não São meus chapéus Puxa, não conseguimos decidir o que jogar fora Já sei Vamos deixar a Peppa e o George decidirem Está bem Vamos jogar fora esta mala velha Ah não, isso aí não Isso aí não E isso aqui não é uma mala velha É um toca-discos E este era o nosso disco preferido Põe ele para tocar Sim Há anos que não o ouvimos Quantas lembranças Venham Peppa e George Vamos dançar A mamãe chegou para pegar a Peppa e o George Olá Cadê vocês? A mamãe não está encontrando ninguém Que barulho é esse? Mamãe! Olá! Estamos dançando as músicas favoritas da vovó e do vovô É A vovó e o vovô escutavam sempre isso Uh! E aqui está o disco que eu gostava de escutar quando era uma porquinha Qual é? Se chama Bird Bird Uf Uf Ah não, Bird Bird Uf Uf, você vivia tocando isso Pensava que tínhamos jogado fora há séculos As aves fazem au, os cães fazem piu Au, piu, au, piu, au, piu Au, 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 au De novo! As aves fazem au, os cães fazem piu Au, piu, au, piu, au, piu, au, au, au O bode faz mu e as vacas fazem bê Au, piu, au, piu, au, piu, au, au, au Que divertido Mas esquecemos de escolher alguma coisa para jogar fora Peppa, o que devemos jogar fora e o que devemos guardar? Eu acho que vocês devem guardar tudo Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Ai, briga A Peppa e a Suzy estão jogando Pronto, eu ganhei A Peppa e a Suzy são as melhores amigas uma da outra Pronto, eu ganhei de novo Não, você roubou Eu não roubei Você olhou a carta Eu não olhei Eu não quero mais jogar com você, Suzy Eu não quero mais jogar com você, Peppa Ah, puxa A Peppa e a Suzy tiveram uma briga A mãe da Suzy chegou para levá-la para casa Peppa, dá tchau para a Suzy Eu não estou mais falando com ela E eu não estou mais falando com ela Oh, vocês vão fazer as pazes Uma é a melhor amiga da outra Isso não tem mais graça Nós não somos mais as melhores amigas O papai está fazendo jantar Peppa, George, hora do jantar É espaguete Mas o que foi, Peppa? A Peppa e a Suzy tiveram uma briga hoje Mas acontece que eu estou com saudade da Suzy Vamos ligar para a Suzy Olá, senhora Pig A Peppa pode falar com a Suzy, por favor? Olá, Suzy Olá, Peppa Podemos voltar a ser amigas Se você pedir desculpa Desculpa por ter dito que você roubou Mesmo que você tenha roubado Bom, eu sinto muito por ter sido sua amiga um dia Opa Não tem problema Logo, logo eu vou achar uma outra melhor amiga Está fazendo um lindo dia Todas as crianças estão no parquinho O Danny está no carrossel com seu melhor amigo, o Pedro O George está na gangorra com seu melhor amigo, o Richard Gangorra! Gangorra! A Suzy está no balanço Sozinha A Peppa está jogando mini-golf Sozinha Aqui está a Emily Será que eu posso jogar? Sim! Emily, sabe de uma coisa? A Suzy não é mais minha melhor amiga Então você pode ser a minha melhor amiga Mas a minha melhor amiga é a Candy Miau Zoe, olha só Se você quiser, pode ser minha melhor amiga Mas Suzy, a minha melhor amiga é a Rebeca Olá, Suzy Olá, Peppa Que bom! Vejo que voltaram a ser amigas Não somos amigas Nunca mais seremos amigas Hum, acho que está na hora de vocês fazerem as pazes Peppa, peça desculpa à Suzy Só se ela pedir desculpa primeiro, para mim Só se ela pedir desculpa primeiro Já sei Eu vou contar até três e vocês pedem desculpa ao mesmo tempo Está bem Um, dois, três Desculpa Agora podem voltar a serem melhores amigas Viva! Suzy, vamos jogar mini-golf Boa ideia! A Peppa e a Suzy voltaram a ser grandes amigas Sou a primeira Agora é minha vez Minha bola entrou no buraco Então eu ganhei Mas foi a minha bola que empurrou Eu ganhei Você está inventando regras, Suzy Você que está inventando regras Eu ganhei Não, fui eu Vocês duas são iguaizinhas E é por isso que a Suzy é minha melhor amiga no mundo todo E é por isso que a Peppa é minha melhor amiga no mundo e no universo todinho Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O armário para brinquedos Está na hora da Peppa e do George irem para a cama Mas o que é isso? Por que todos esses brinquedos estão aí? É aqui que eles moram Depressa Guardem os brinquedos na cesta de brinquedos A cesta está cheia demais, papai É esta mesmo Precisamos de um armário para brinquedos Sim Amanhã eu posso fazer um A última coisa que você fez, papai Foi essa prateleira Eu tenho muito orgulho dela Mas papai, ela é toda solta Nós usamos ela como escorrega Para o Ted e para o Sr. Dinossauro Está bem Depois compramos um armário novo Podemos comprar um agora Pela internet Viva! A mamãe está usando o computador para comprar um armário Agora só precisamos escolher Podemos comprar esse, por favor? Este parece perfeito A mamãe está comprando o armário Parabéns Seu armário foi encomendado Ai, que bom! É de manhã E o Sr. Zebra, o carteiro, veio fazer uma entrega especial Correio! Entrega especial para a Sra. Peppa e o Sr. George O que é? Um armário para brinquedos Ah, ele parece meio achatado É, você tem que montá-lo Não se preocupe, Peppa Vai ser muito fácil sua mãe e seu pai montarem ele Adeus! 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 E agora, o que fazemos? Agora, vamos montar o armário Sim! Que estranho Não tem instruções Talvez seja tão fácil de montar Que não precisa de instruções Mamãe, podemos ajudar? Claro! Primeiro, uma prateleira Aqui tem uma verde Obrigada, Peppa Agora preciso de quatro pés Um, dois, três, quatro Quatro pernas azuis, mamãe Maravilha! Daqui a pouco ele vai estar pronto Toma uma porta vermelha, mamãe Obrigada, papai Pronto! Terminou Muito bem, mamãe Ele é muito pequeno Como todos os nossos brinquedos vão caber aqui? Ele é mesmo pequeno Ah, o George está com a outra parte Ah, talvez seja uma prateleira extra E tem essas outras partes também Ah, puxa O armário é pequeno porque a mamãe não usou todas as partes Vamos ter que desmontar ele e começar de novo Ah, não É uma pena não ter as instruções Quem será? Olá! Acabei de achar isto aqui na minha van São as instruções do armário Isto vai facilitar muito Viva! As instruções parecem muito complicadas Não adianta Isso é bobagem Pode deixar comigo, papai Pig Eu gosto muito de montar essas coisas Mesmo? Nós podemos ajudar? Podem botar água para ferver Adoraria uma xícara de chá Podem botar muito açúcar, por favor Todos estão preparando chá e biscoitos para o Sr. Zebra Hora do chá, Sr. Zebra Uau! O Sr. Zebra montou o armário Puxa vida! Como foi rápido! Sim! E eu consegui guardar todos os seus brinquedos Uau! Obrigada, Sr. Zebra Infelizmente, não tem lugar para esses dois Ah, coitado do Ted e do Sr. Dinossauro Onde é que eles vão morar agora? Por que vocês não encomendam outro armário fácil de montar como este? Não! Tive uma ideia bem melhor O Ted e o Sr. Dinossauro podem morar na cama de vocês Mas, mamãe! Eles já moravam aí com a gente? Eu sei disso Por isso é que é uma ótima ideia Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Acampamento escolar A Peppa e seus amigos vão acampar Madame Gazela Estou me sentindo meio enjoado O ônibus está balançando muito Ah, puxa, o Pedro está um pouco enjoado Coitadinho Vem sentar aqui na frente comigo, Pedro Pronto Você melhorou? Um pouquinho Madame Gazela Oh, você também está enjoada, Zoe? Posso ficar enjoada depois Será que posso sentar na frente para não ficar? Posso sentar na frente também? Eu! Eu! Muito, 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 crianças Não dá para todos sentarem na frente Tudo bem, crianças Já chegamos ao acampamento Viva! Divirtam-se bastante, crianças Tchauzinho! Este é o nosso acampamento Respirem bem fundo este ar tão puro, crianças Respiração ótima Agora, vamos montar nossas barracas A Peppa e seus amigos estão armando suas barracas Crianças, vocês têm que escolher um colega para dividir a barraca Suzy, vamos dividir uma barraca? Eu disse que ia ficar com a Zoe Ah, desculpa, Suzy Mas eu já combinei de ficar com a Rebeca Rebeca, você disse que ia ficar comigo Ah, é? Emily, com quem você vai dividir a sua barraca? Hum, é... com a Zoe Tá bem Ótimo, agora você pode ficar comigo Está bem Agora, eu preciso de gravetos para fazer uma fogueira Nós vamos pegar Mas eu e o Pedro que queremos pegar? Aham, todos vocês podem ir pegar A Peppa e seus amigos estão pegando gravetos para fazer a fogueira Que maravilha! Já é de noite A Peppa e seus amigos estão sentados em volta da fogueira Crianças, vamos cantar uma canção Sim A canção Big Bang, por favor Oh, eu não sei Por favor, madrinha Gatela, canta a canção Big Bang Está bem Vou cantar nesse tom uma linda canção É bing, é bong, é bing Bom, bim, bu Bing, bom, bim Bing, bom, bing, li, bom, li, boom Bom, bim, bu Bing, bom, bing Bing, bom, bing, li, bom, li, boom Agora, crianças, está na hora de dormir Boa noite, crianças Boa noite, mamãe Gabriela A Peppa e a Suzy estão nos seus sacos de dormir Eu tenho uma lanterna Eu também Atenção, crianças Nada de risos, por favor Que barulho estranho foi esse? Eu não sei Olha, de novo Suzy, aonde você vai? Madame Gazella Eu estou com medo Você quer entrar? Sim, por favor Madame Gazella Acho que eu também estou com muito medo Posso ficar aí, por favor? É claro Acho que vou ficar com medo mais tarde Também acho que vou ficar com medo depois Eu também Entrem, crianças Podemos cantar a canção Bing Bong, por favor? Está bem Vou cantar nesse tom Uma linda canção É Bing, é bom, é Bing Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O Capitão Papai Hoje a Peppa e sua família vão pegar emprestado o barco do vovô Lembre-se, papai Pig Empurre a alavanca para frente Para ir para frente Está bem, vovô Pig Para frente E para trás Para ir para trás E para trás É simples E por favor, cuidado com o meu barco Ele acabou de ser pintado Oh, vovô Pig Você se preocupa com tudo Tripulação, pronta? Estamos, Capitão Papai Então vamos lá O barco está indo para trás Cuidado com a ponte Essa foi por pouco Tchauzinho Tchauzinho Divirtam-se Tomara que o meu barco volte inteirinho para cá Pare com isso Ele vai ficar bem Peppa Toque o sino Sim, sim, Capitão Papai Estou com um pouco de fome Eu também estou O vovô deixou a comida no convés inferior O que é convés? Convés é um andar do barco Venham ver A Peppa e o George vão entrar no barco Uau Mas esta cozinha é muito pequena Cadê a comida? O lugar óbvio seria este Mas isso não é comida Bom, então deve estar aqui E isso também não é comida As coisas estão todas fora do lugar nesta cozinha Uau, uma TV O papai não está achando a comida Isso é impossível Se essa cozinha fosse minha A comida estaria bem... Aqui Muito bem, Peppa A Peppa encontrou a comida Delícia Ah, são os patos Olá, Dona Pata Querem um pouco de pão? A Peppa e o George adoram dar pão para os patos Cuidado Plantas à frente Tudo bem O barco do vovô vai passar sem problema Estamos presos? Não Podemos dar ré E agora estamos? Sim Ah, poxa O barco do vovô ficou preso nas plantas Eu só vou dar um empurrãozinho Tenha cuidado, papai Eu sei o que estou fazendo Quando eu disser vai, ligue o motor Sim, sim, capitão papai Vai O papai conseguiu tirar o barco das plantas Viva! Depressa, papai Volta logo para o barco Ah, não O papai está ficando para trás Nada mais rápido, papai Desligue o motor O que ele disse? Desligue o motor O papai disse Desliga o motor Você está bem, papai? Sim, eu estou ótimo Mas é melhor nós voltarmos antes que aconteça mais alguma coisa Sim, sim, capitão papai Eles saíram há horas Espero que o meu barco esteja bem Olha, são eles Olá Olá, pessoal Eu vou estacionar o barco Estacionar é para carro Mas um barco você atraca Eu vou te mostrar O vovô vai atracar o barco O segredo da atracação é ter cuidado Olha só Olha a ponte O quê? Olha atrás de você Ah Não era para eu ter feito isso O vovô quebrou o barco dele Tudo bem, Peppa O vovô vai se divertir consertando ele Ah, é verdade Eu adoro consertar coisas Posso ajudar a consertar o barco, vovô? Ah Mas é claro que pode, Peppa Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho, George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Queda de energia Está de noite A Peppa e o George estão na sala Dançando a música favorita deles O papai está no corredor Passando o aspirador no tapete E a mamãe está no seu escritório Fazendo um trabalho importante no computador Mamãe, papai De repente ficou tudo escuro e a música parou de tocar E o aspirador não funciona O meu computador também desligou A mamãe está tentando acender a luz Mas ela não consegue Deve ser uma queda de energia O que é queda de energia? Queda de energia é quando falta eletricidade E o que é eletricidade? Eletricidade é o que faz tudo na nossa casa funcionar E a eletricidade vai voltar, papai? Vai Mas por enquanto precisamos de uma lanterna Eu acho que eu vi uma guardada no porão Está bem Eu vou lá pegar Você vai ficar bem, papai? Vou ficar bem Eu enxergo muito bem no escuro Quem colocou isso aqui? Papai, você está bem? Sim Só está um pouco escuro aqui embaixo Ah, acabei de lembrar Acho que a lanterna está na cozinha A mamãe encontrou a lanterna Posso segurar a lanterna, mamãe? Claro George, olha pra mim A Peppa está fazendo uma careta Tudo bem, George É só a Peppa É melhor dizer ao papai Que achamos a lanterna O papai ainda está no porão procurando a lanterna Tenho certeza de que ela está por aqui Papai, achamos a lanterna Por sorte, a lanterna já estava na cozinha Foi sorte mesmo Agora, só precisamos esperar a eletricidade voltar E quanto tempo vai demorar? Exatamente Ah, eu diria exatamente muito tempo Ah, mas o George e eu queremos dançar de novo Já sei o que podemos fazer Podemos assistir televisão Ah, ela não funciona A TV também precisa de eletricidade Ela precisa? Claro Ah, então o que nós vamos fazer? Antigamente, quando ainda não existia televisão As crianças inventavam suas brincadeiras Hum, já sei Preciso de uma caixa de papelão O que a Peppa está fazendo? Mamãe, faz um buraco nessa caixa de papelão pra mim Mas pra quê? Você vai ver A mamãe está fazendo um buraco na caixa de papelão Prontinho, Peppa Obrigada Agora vocês têm que se sentar aí, no sofá E o George, você tem que apontar a lanterna na minha direção Bem-vindos ao jornal da Peppa Pig Apresentado por Peppa Pig A Peppa fez a sua própria televisão Hoje o mundo todo parou de trabalhar quando teve uma queda de energia E faltou toda a eletricidade Muito bem, Peppa O papai disse que a eletricidade só vai voltar daqui a muito, muito tempo A eletricidade voltou Viva! Não, ainda não acabei Apaga a luz, por favor Está bem, Peppa Ótimo Tem uma notícia muito importante para dar O presidente acabou de dizer que achou mais eletricidade E disse que todo mundo pode voltar a ficar feliz Muito bem, Peppa Viva! Vamos dançar! A Peppa até que gostou da queda de energia Mas ela está feliz que a luz tenha voltado Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Jogando bola A Peppa e o George vão brincar no jardim com a bola deles O George joga a bola o mais alto que pode E ele pega a bola Também sei fazer isso A Peppa não pegou a bola Que brincadeira boba Aqui está a melhor amiga da Peppa A Suzy A Suzy tem duas raquetes de tênis Olá, Peppa Olá, Suzy Que tal a gente jogar tênis? Sim, parece divertido Pega, Suzy Opa! A Suzy não pegou a bola A Peppa não pegou a bola A Peppa e a Suzy gostam de jogar tênis Mas o George se sente deixado de lado Desculpa, George Mas você não pode jogar tênis Nós só temos duas raquetes Já sei O George pode ser o boleiro Sim É um trabalho muito importante O George vai ser o boleiro Ele tem que ir buscar a bola quando ela vai para longe Pega, Suzy Pega, Suzy Opa! Errei! Boleiro! Obrigada, boleiro Boleiro! Obrigada, boleiro Boleiro! Ah, poxa O George não gostou deste jogo Aqui estão O Danny O Pedro A Candy A Rebeca E o Richard Olá, pessoal! Olá! Estamos jogando tênis Podemos jogar também? Mas só tem duas raquetes Vamos jogar outra coisa Vamos jogar futebol Sim, futebol! Meninas contra meninos Cada time precisa de um goleiro Eu, eu! Eu, eu! O Pedro e a Rebeca vão ser os goleiros Nossa vez Gol! O Richard marcou um gol Os meninos estão ganhando Isso não é justo Nós não estávamos prontas Ei, está roubando Não pode segurar a bola Posso sim Eu sou a goleira Vai, Rebeca! Vai! Gol! Viva! Esse gol não valeu Valeu sim! Não valeu não! Valeu sim! Mas que barulheira! Papai, os meninos estão roubando Não, as meninas estão roubando Eu acho que vocês precisam de um juiz O que é um juiz? É quem vê se estão jogando conforme as regras Eu quero ser o juiz! Parem! Parem! Eu vou ser o juiz O primeiro time a marcar um gol vence o jogo Viva! Cadê a bola? Vai! Marca um gol! Não deixa! Gol! O Richard acabou de marcar um gol Viva! Os meninos ganharam! Futebol é um jogo muito bobo Esperem um pouco Os meninos marcaram no gol deles Quer dizer que as meninas venceram É sério? Viva! Futebol é um jogo ótimo Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig Está quase na hora de ir dormir A mamãe, o papai e a Peppa estão tomando leite quente George Por que você está vestido de astronauta? Devia estar vestindo pijama O George adora tudo o que tem a ver com o espaço George, tira o seu capacete para tomar o leite Hora de dormir, porquinhos À noite, o George gosta de ouvir o seu móvel espacial Espaço de novo, não É muito chato O espaço não é chato Ele é cheio de estrelas Eu não estou vendo nada, papai Está escuro demais É muito mais fácil ver as estrelas lá fora Podemos ir lá fora agora? Peppa, você já está de pijama Talvez, se vocês colocarem os seus casacos Possamos ir lá fora Só desta vez Viva! Papai, por que você está deitado no chão? É a melhor maneira de ver as estrelas Olha as estrelinhas Imaginem que estão juntando os pontos Aquela constelação é a ursa maior Sim, e as duas estrelas da extremidade apontam para a estrela polar Uau! Estrela polar, estrela polar Você está perto ou longe está E de carro chegaremos lá Não, Peppa As estrelas estão muito longe daqui Elas estão mais longe do que a praia? Ah, sim Mas parecem muito mais próximas pelo telescópio Papai, nós temos um telescópio? Não, mas o vovô tem um ótimo telescópio na casa dele Nós podemos ir para a casa do vovô agora? Mas está muito tarde Papai, talvez possamos ir só desta vez Viva! É a primeira vez que a Peppa e o George saem de carro à noite Olhem, estamos seguindo a estrela polar Estrela polar, estrela polar Com seu brilho cintilante Mostre-se ainda, estamos distante A Peppa e o George chegaram à casa da vovó e do vovô Puxa vida, tomara que a vovó e o vovô ainda não estejam dormindo O que é que vocês estão fazendo aqui a esta hora? Queremos ver as estrelas Sabe, a Peppa e o George queriam usar o seu telescópio Ah, sim, está muito bem Vamos todos lá para cima Aqui está A velha Peppa Uau! O passatempo do vovô é olhar as estrelas Então, quem é que vai ser o primeiro a olhar? Eu, eu, eu! Uh, a estrela polar Nós, marinheiros, usamos ela para chegar em casa O papai usou ela para chegar até aqui Vovô, tem mais coisas no céu? Tem, sim Este é um planeta chamado Saturno Uau! Que lindos anéis são aqueles Eles são feitos de rocha e gelo Em Saturno faz muito, muito frio Poderíamos fazer um boneco de neve, George Depressa, olha É uma estrela cadente Você tem que fazer um pedido Eu quero que quando George tiver idade para ter seu foguete Ele me leve para o espaço Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig O aniversário do Papai Pig Hoje é aniversário do Papai Pig O papai tem que ir trabalhar Papai, queria que não tivesse que ir trabalhar no seu aniversário Eu também Mas vou voltar para casa assim que puder Até mais tarde Até mais tarde Enquanto o papai está no trabalho Podemos arrumar as surpresas para o aniversário dele Primeiro, vamos fazer o bolo de aniversário Começamos com a manteiga, o açúcar e a farinha Depois, colocamos um ovo E o mais importante Os pedaços de chocolate A mamãe está fazendo um bolo de chocolate O papai adora bolo de chocolate Eu mexo um pouco Mamãe, posso mexer? Sim, Peppa A Peppa adora mexer a massa do bolo O George também quer tentar Está bem, George Agora chega de mexer Pronto O bolo de chocolate do papai Viva! Agora, só temos que assar ele no forno Mamãe, posso lamber a colher? Sim, você pode lamber a colher E o George a tigela Oba! A Peppa e o George adoram massa de bolo de chocolate Coitado do papai Não está se divertindo Mamãe, posso ligar para o papai no trabalho Para dizer feliz aniversário? É uma ótima ideia Este é o escritório onde o papai trabalha Alô, aqui fala o Sr. Coelho Posso falar com o Papai Pig, por favor? Telefone para você, Papai Pig Parece importante, hein? Alô, aqui fala o Papai Pig Feliz aniversário, Papai Feliz aniversário Obrigado, Peppa Não chegue em casa tarde, Papai Tchauzinho Tchauzinho Feliz aniversário, Papai Pig Obrigado Só tem mais uma coisa para fazermos antes do Papai chegar Sim, a surpresa de aniversário do Papai George, não se esqueça que isso é segredo A Peppa e o George estão levando baldes de água A mamãe está levando balões Qual será a surpresa de aniversário do Papai? O Papai chegou Vamos, voltem para casa O Papai chegou do trabalho Feliz aniversário, Papai Pig Muito obrigado, pessoal Nossa, mas quantas velas É porque você é muito, muito velho, Papai Você tem que apagar todas as velas de uma vez só Eu vou tentar Viva! E aqui está o seu presente, Papai Obrigado Obrigado Botas novas Fantástico Eu vou experimentar A Peppa, o George e a mamãe estão de botas O Papai está com as botas de aniversário O Papai achou uma poça pequena Vamos ver se essas botas funcionam A poça é um pouco pequena para o Papai Eu preciso de uma poça bem grande Por que não experimenta essa, Papai? O que é que é isso? É a sua surpresa de aniversário especial O que eles estão aprontando? Uma grande poça de lama Fantástico As minhas botas funcionam muito bem Gostariam de se juntar a mim Na minha poça de lama de aniversário? O Papai adora ficar pulando em poças de lama Todos adoram ficar pulando em poças de lama É o melhor aniversário que eu já tive Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho, George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Peppa Pig A festa do travesseiro Está de noite A Peppa vai a uma festa do travesseiro na casa da Zoe Olá, Zoe Oi, Peppa Bem-vindo à festa do travesseiro Amanhã de manhã eu venho te pegar Tchauzinho, Peppa Tchau A Rebeca, a Suzy e a Emily já chegaram Olá, pessoal Olá, Peppa Eu trouxe o Ted Olá, pessoal A Zoe tem um macaco Uh, uh, uh A Emily tem um sapo A Suzy tem uma coruja E a Rebeca tem uma cenoura Cenoura, cenoura O Sr. Zebra está assistindo televisão Agora está melhor Eu estava assistindo aquilo Mas aquele programa estava meio chato, papai O papai Zebra agora vai dormir Ele tem que acordar cedo para entregar o correio Muito bem, mamãe Zebra Não durmo muito tarde Boa noite, mamãe A Peppa e suas amigas vão entrar nos seus sacos de dormir As irmãzinhas gêmeas da Zoe também querem participar da festa do travesseiro A festa do travesseiro é só para a menina grande Ah, mas elas são tão fofinhas Elas podem ficar? Tá bom Mas vocês têm que jurar que vão ficar acordadas Juramos Uau, um piano Eu estou tendo aula Olha Brilha, brilha, estrelinha Será que eu posso tentar? Deixa Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Shhh Vocês têm que ficar quietas para o papai Zebra poder dormir Agora voltem para os seus sacos de dormir Vamos fazer o que agora? Olha só Tem sempre um banquete nas festas do travesseiro E é sempre a meia-noite Mas o que é um banquete? Nós comemos coisas Em segredo Eu sei onde tem comida Mas não podemos fazer barulho Shhh Suzy Shhh Peppa Silêncio A mamãe Zebra acordou Nós vamos fazer o melhor banquete do mundo Vamos sim O que estão fazendo? Vão acordar o papai Zebra Agora, quem sabe contar uma boa história para dormir? Eu Eu também Eu começo Atenção, pessoal Era uma vez uma linda fadinha Agora é a sua vez, Peppa E ela morava na floresta Era muito linda mesmo E tinha uma vara de condão Adorável É a sua vez, Emily Diz o que aconteceu depois Bom, eu não sei o que dizer Pode dizer qualquer coisa, Emily É, só não pode ser uma coisa chata Está bem Então a fadinha Encontrou um monstro grande Que fez Aaaaaah Ai, mas que medo Que barulheira é essa? Ah, poxa O barulho acordou o Sr. Zebra Desculpa, papai É uma história de uma linda fada E um monstro horrível E queremos saber o que vai acontecer Muito bem O monstro levantou suas patas enormes E então andou nos seus pés enormes E ele disse Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar A canção do Sr. Zebra fez todo mundo dormir Eu sou a Peppa Esse é meu irmãozinho George Essa é minha mamãe E esse é meu papai Tata Pico Um dia gelado Hoje está fazendo muito frio A Peppa e o George estão de chapéu Cachecol, casaco, luva e bota Olha, George As árvores estão sem folhas No inverno, as árvores perdem as folhas A Peppa e o George encontraram uma poça de lama A Peppa e o George adoram ficar pulando em poças de lama Primeiro eu Está tão frio que a poça congelou Ela está muito escorregadia Isso não tem graça Aqui estão a mamãe e o papai Que ótimo! Uma poça de lama O papai adora ficar pulando em poças de lama Espera, papai! Foi por pouco Ainda bem que eu tenho muito equilíbrio Papai, as poças estão congeladas Não podemos pular nelas Tudo bem Vamos dar pão para os patos Viva! A Peppa e o George adoram dar pão para os patos Olá, patos Trouxemos pão para vocês Os patos gostam de pão Está tão frio que o lago congelou O gelo é muito escorregadinho Desculpa por ter rido, Dona Pata Mas foi engraçado Está começando a nevar Neve! A Peppa e o George adoram a neve George, vamos pegar flocos de neve A Peppa e o George estão pegando flocos de neve O George pegou um floco de neve A Peppa pegou um floco de neve Aqui está a Suzy em seu tobogã Olá, Peppa Uau! Isso deve ser divertido Todo mundo está deslizando na montanha Lá tem muita neve Vocês querem subir a montanha para vê-los deslizando? Sim, por favor Os amigos da Peppa estão deslizando de tobogã na montanha Ui! Yahoo! Ah, puxa! O George escorregou na montanha Você está engraçado, George O George não achou nada engraçado É muito fácil escorregar na montanha Acho que eu vou carregar o George Papai, me carrega também Está bem, Peppa Tome muito cuidado para não escorregar, hein, papai Não se preocupe, mamãe Lembre-se, eu tenho muito equilíbrio Vamos apostar corrida Sim! Prontos? Então, já! Ui! Chegamos Aqui é o topo da montanha Tome muito cuidado para não escorregar, papai Eu não vou escor... O papai parece um tobogã muito grande Nós vamos ganhar a corrida Viva! A Peppa e o George foram os vencedores Muito bem, Peppa! Vocês viram só? O meu pai é um tobogã maravilhoso Não teve graça Acho que tem um pouco de graça sim, papai Acho que teve graça mesmo A Peppa e o George tenantia O processo de graça Tome muito complicado O processo de graça A Peppa e a Peppa Um grande abraço Àишь, parece que você tem um jogo . Deixe-me Deixe-me